No momento em que você me olhou Quando você me tocou, tive a certeza de que andei Brilhando caminhos errados, é hora de voltar Agora eu sei, eu preciso de amor, 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 amor Estala os dedinhos, me chama que eu vou E dança comigo o swing da cor Amor, 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 amor Me acorda domingo e me dê uma flor A flor do desejo, que eu irei contigo aonde for Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh E percebi que era hora de partir pra luta, te buscar enfim Foi quando você me tocou, tive a certeza de que andei Brilhando caminhos errados, é hora de voltar Agora eu sei, eu preciso de amor, 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 amor Estala os dedinhos, me chama que eu vou E dança comigo o swing da cor Amor, 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 amor Me acorda domingo e me dê uma flor A flor do desejo, que eu irei contigo aonde for Eu preciso de amor, 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 amor Estala os dedinhos, me chama que eu vou E dança comigo o swing da cor Amor, 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 amor Me acorda domingo e me dê uma flor Amor do desejo, que eu irei contigo aonde for Oh, 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 oh Oh, 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 oh Eu irei contigo aonde for